Rodney William Eugênio, autor desse livretinho aqui, dentre outros, que são um tipo de minutos de sabedoria. E a gente estava conversando, eu abri aleatoriamente um, e a gente conversou rapidamente sobre traição, sobre o inimigo. Não devemos ignorar jamais que o mal existe, devemos nomeá-lo, dar nome a ele. E aí, caminho de luz, que encontrem a cura. Muito obrigada a tantos de vocês que estão aqui no Instagram, que ficaram nesse comecinho do dia comigo aqui. Agora é hora de pular para o canal da Astrid no YouTube. Beijo, gente! Agora eu preciso desligar aqui, porque eu preciso pular para aqui. Não sem antes compartilhar no IGTV. Avançar. Título, resumão ao vivo no meu canal no YouTube. Pronto. Agora é só com vocês. Olá, Marisa, Caelene, Ana Cristina, Janice... Oi, desculpa! Berna, Góes... Cheguei, lembrei da música. Milene, Raquel... Ui, que susto apareceu ali. Angélica, Franciane, Belvila Lobos... Gente, muita gente. É, Edna, já vi que já está ali. Ui, 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 ui... Está assim, ó. Entrou, curtiu. Entrou, curtiu. Salve, salve, meu povo querido. Veja a data de hoje. Eu já esqueci. 25, dia seguinte de São João. Ai, gatilho. Eu falo a palavra São João, já me dá aquele arrepio. Vou dar em vocês também. quer ver? Ontem um amigo meu postou caminho errado o que é o alerta gatilho pra quem não sabe o alerta gatilho é quando o seu amigo que tá lá feliz no nordeste posta isso aqui gente eu fiquei um tempo assim só olhando não é hipnotizante ai que delícia os festejos de São João obrigada pelo alerta gatilho foram vários que vão mandando foto de fogueira foto de comidas comidas gostosas de São João bom, mas vamos nessa porque hoje começou o inverno essa semana eu tô aqui num tira casaco, bota casaco porque o céu tava azulzinho agora já não tá mais tão agora já tá noblado e a temperatura subiu bastante desde ontem aqui em São Paulo mas a gente tá no começo do inverno vivendo as festas juninas mesmo que a distância de alguma forma a gente vive a gente consegue comer um pé de moleque que é um tal de faz uma canjica faz um um zá né come um milho cozido milho assado hoje é dia 25 de junho de 2021 né vamos manter acesa a fogueira nos nossos corações né nesse mesmo dia de hoje em 1852 lá pra trás nascia em Barcelona o arquiteto Antony Galdi ai que esplendoroso as obras do Galdi olha muito do que eu falo aqui por favor bom dia Camila bom dia lindeza muito obrigada pelo azul turquesa pelo coração no superchat muito do que eu falo aqui hoje por exemplo eu tava lendo ontem a gente lançou no Mulheres Admiráveis a história da Digenira aí eu vi um comentário com uma moça ah você devia botar a imagem eu expliquei pra ela que a ideia do Mulheres Admiráveis era quase que um podcast era contar uma história não precisava você ficar nem me vendo era uma coisa pros ouvidos mesmo uma contadora de história mas que em mim muitas vezes e até com a história da Digenira aconteceu comigo eu fui lá ver de novo eu conheci a obra da Digenira mas eu nunca tinha visto a obra que tem dela no Vaticano aí eu fui ver qual era a Santana de pé então acho legal também acontecer esse despertar em vocês que é o caso de buscar a Gaudi Oi Ed Dias bom dia guten morgen com Astrid será que é assim que fala? guten morgen a gente sempre quer dar uma embocadura guten morgen da Alemanha enfim Gaudi é um estilo único é é uma misturada danada de elementos ele é reconhecido internacionalmente pela sua obra prima inacabada e eu acho que vai ser inacabada pra sempre que é a Sagrada Família um dos movimentos mais visitados da Cataluña é inacreditável ver de perto inacreditável ver de perto e ali Barcelona eu tive já em Barcelona Barcelona é repleta de trabalhos esplendorosos dele é tipo antigamente falava né esplendoroso hoje em dia você pode falar que é instagramável mas é má muito 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 então procure conhecer mais se não conhece porque eu não consigo explicar o quão monumental é a arquitetura do Gaudi um homem apaixonado por arquitetura natureza e religião boa já da Sagrada Família patrimônio da Unesco bom dia Beatriz bom dia Janaína meu Deus Fábio a gente vai falar sobre isso aqui hoje é muito foda deixa eu continuar com o calendário hoje também é dia de comemorar o aniversário falei dele outro dia que eu amo 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 o maestro brasileiro João Carlos Granda da Silva Martins João Carlos Martins pra gente ele tem um trabalho reconhecido mundialmente especialmente pelo trabalho as suas gravações com as obras de Bach ele começou seus estudos ainda muito menino e aos oito anos já participava de concursos de música estreou no Carnegie Hall patrocinado por Eleanor Roosevelt primeira dama João Carlos além de excelente pianista e maestro é também um campeão uma bota campeão nisso na luta pelas adversidades da vida é de uma resiliência de uma força extraordinária então eu queria desejar tudo de bom pro maestro e também sugiro se não conhece a vida desse homem admirável na hora que eu começar a fazer mais homens admiráveis certamente ele estará na minha lista hoje também seria aniversário do Bussunda e quem ainda não viu a série porque está bombando de publicidade na Globo a série sobre ele na Globoplay pode aproveitar a data de hoje acho que é um bom dia a série chama Meu Amigo Bussunda e hoje também é dia de comemorar o aniversário da minha amiga querida modelo apresentadora minha colega no GNT agora também fazendo o Bem Juntinhos Fernanda Lima hoje é aniversário de Fernanda Linda conheço Fernanda Linda desde garotinha ela um dia ela tinha tem um primo Felipe Cama que trabalhava comigo na MTV e era muito comum no meu horário sobretudo no meu horário que eu apresentava o programa mais popular da MTV que era o Disque MTV era muito comum criança adolescente tudo que iria conhecer o estúdio da MTV e aí um dia o Felipe chegou lá com o Fernanda Fernanda devia ter 12 13, 14 anos não mais do que isso garotinha garotinha guria como ela diz e aí quando ele abre a porta eu tava lá gravando eu falei meu Deus que garota bonita é essa e chamei ela eu sempre chamava pra fazer apresentar uma cabeça e ela foi uma das meninas que eu falei ó quando eu me aposentar esse espaço aqui é seu não precisou nem esperar me aposentar porque o talento veio muito antes disso essa semana também teve aniversário de São João aquele que anunciou o nascimento de Jesus Cristo aquele que ó teve a cabeça decepada a pedido de uma mulher né São João e aquele que sobretudo no nordeste brasileiro é uma festa que mesmo não existindo ela fica tão presente nos nossos corações eu não tenho amigo que não tenha feito uma pequena celebração de São João a gente não tem as grandes festas mas a gente tem sempre a lembrança viva desse festejo tão brasileiro ontem também segundo Lourenço foi aniversário de Atibaia e se não me engano hoje de Osasco e essa semana também no dia 21 teve o aniversário de Luiz Gama se a gente foi furtado de conhecer mais a obra de Luiz Gama na hora que a gente estava estudando história do Brasil hoje essa história está sendo revista e recontada se vivo né pudesse ter contado a sua história mas a história dele está sendo contada sem dúvida nenhuma o maior advogado do Brasil hoje reconhecido pela OAB pela USP tem uma sala de aula só tem duas salas de aula no curso de Direito com o nome e uma delas é o nome de Luiz Gama baiano filho de Luisa Marrem uma uma africana escravizada mas de grande contribuição na luta pela libertação e ele mais ainda porque ele sem mesmo sem ter direito ao estudo porque eles não podiam estudar né ele teve uma autorização para advogar e ele atuou no processo de libertação de centenas de escravizados então a gente precisa estudar Luiz Gama outro homem admirável será que isso é um chamamento estou falando tanto de homens admiráveis hoje né Oi Ana Cláudia alô mas Glauce Glauce Leandre salve simpatia gente de dentro na área bom dia para você e para todos saúde boas energias para nós use máscara vacina já boa Glauce gente de dentro presente catulo cearense presente deixa eu tirar aqui o barulhinho daqui né deixa eu botar aqui deixa eu ver aqui de vez em quando é bom eu dar uma olhada aqui porque porque as vezes mandam uns bilhetinhos assim que dá para eu dá para eu as notícias extraordinárias né tem vários colaboradores Gabriel está super atento ele já entrou aqui hoje antes falou assim mamãe você vai falar da Britney né sim eu vou falar da Britney Gabriel mas se tiver alguma informação você pode me passar também tá bom então está em algum lugar por aí bom depois de celebrados os devidos aniversários datas bora para a nossa vidinha essa semana do resumão propósito desse nosso encontro que semaninha hein a gente não pode reclamar de falta de assunto tô garantida aqui a covid a vacina são os grandes assuntos da CPI que continua investigando os desmandos da saúde pública né durante essa pandemia infindável o descaso com relação a covid é cada vez mais evidente e agora ganhou um episódio bastante tenebroso com o superfaturamento da compra da covaxin que é a vacina indiana nome disso chão corrupção arrepiou pois é meu bem sempre teve sem esperar mas fica gritante quando vem de alguém que batia no peito contra ela né Márcia Manfrini meu amor muito bom dia pra você que me chama em amarelo piscante pra combinar com a minha camiseta Márcia a CPI não não sei se ela tem data pra acabar bom dia Gilda Matoso botei uma pulga atrás da sua orelha hoje né temos que correr pra achar o livro né tô falando só com a Gilda agora teve essa também Renata calma que eu vou chegar aí bom então com esse panorama a gente continua colocou mais de 2 mil mortes por dia baixando um pouquinho mas num patamar muito alto a gente não chegou nem a 12% do total da população vacinada com duas doses do imunizante mais precisamente 11,79% é muito pouco se a gente precisa se os cientistas dizem que a gente precisa 70% é esse o protocolo que o mundo tá seguindo né 70% da população vacinada pra gente conseguir voltar pra uma vida razoavelmente normal como a gente tá vendo na Europa a vacinação tem que acontecer então atualizando os números nas últimas 24 horas segundo o consórcio de veículos da imprensa foram 73.602 novos casos e a gente chega no patamar de 509.282 duas vidas perdidas ontem na CPI o epidemiologista Pedro Alau deu um banho volta e meia também aparece aqui alguém fala assim não vai falar do número de curados é um número bom 16 milhões de curados mas aí o Pedro Alau ontem um deputado que faz questão de mostrar o papel lá o número de curados virou pra ele e falou assim eu vou falar só uma coisa isso daí me parece aquele um gol do Brasil contra a Alemanha que ganhou de 7 e você fica querendo comemorar um não há o que comemorar com esse número elevadíssimo de vidas perdidas e mais hoje na Folha de São Paulo deixa eu abrir logo esse parênteses aqui na Folha de São Paulo tem um texto naquela página há três tendências e debates um texto da Marimélia Porcinato ela é professora da Escola Paulista de Medicina Unifesf presidente da Sociedade Brasileira de Biologia Celular um texto dela sobre as sequelas da Covid vou ler dois pedacinhos rápidos os sintomas incluem pós-Covid né fadiga falta de ar confusão mental desatenção distúrbios do sono febre desarranjos gastrointestinais ansiedade depressão não se sabe ao certo quais os riscos de desenvolvimento nem por quanto tempo ou quão debilitantes serão as sequelas da Covid vão além dos sintomas físicos enfrentaremos sequelas na educação e na economia e a participação da comunidade científica na proposição de soluções para os problemas é como sempre fundamental e imprescindível e não por coincidência lá atrás na Folha Corrida tem um texto do Júlio Abramsk médico vencedor dos prêmios Essos de Informação Científica e J. Reis de Divulgação Científica que é o CNPq que ele também fala a vida depois de sofrer de Covid além dos sintomas respiratórios e muscular complicações podem surgir na área cardiovascular renal e neurológica então assim são dois textos no mesmo jornal de hoje e que me fazem falar para vocês você que passou pela Covid alerta preste atenção no seu corpo é praticamente como ter uma doença crônica qualquer sintoma procure um médico não é normal tá? não é normal e é muito assustador e eu já falava aqui na semana passada que eu esperava eu espero não posso desistir de um governo que esteja combatendo a epidemia no presente mas pensando no futuro quanto tempo a gente demorará para recuperar a economia o ensino quanto tempo essas crianças que já estão perdendo quase dois anos vão demorar para recuperar né então é muita é muita sequela vai gente é muita sequela é cadê meu papel Bruno deixa eu aproveitar deixa eu mostrar a capa do jornal de hoje a capa da Folha de São Paulo traz como foto aquele prédio em Miami que desabou virou uma cena de guerra traz a sua manchete principal acuado o governo Bolsonaro avalia desistir da Covaxin o presidente critica a CPI e diz que não há sombra de corrupção em sua gestão bateu no peito mas em vários textos hoje em dia existe a palavra acuado irritado confrontado que tem levado ele inclusive deputados da base dele governistas e alguns ministros também a falar que está vivendo o seu pior momento né bom pior momento estamos vivendo todos nós aí tem uma chamada aqui para um super pedido de impeachment tem uma notícia boa falando que anticorpo impede HIV de infectar é um estudo da revista Science bem positivo mas ainda não tem demonstrado eficácia na vida real mas é animador sempre uma notícia positiva da ciência é animadora deixa eu ver o que mais que eu separei aqui foi isso por enquanto daqui a pouco eu lembro de alguma outra coisa que eu separei que eu guardei aí eu volto para lá bom esse rolo da Covaxin ainda está no começo tá tipo assim o fio né o fio veio mas eu vejo aí encrenca documentos obtidos pela comissão parlamentar de inquérito da covid revelados pelo jornal estado de são paulo indicam que o valor contratado pelo governo brasileiro 15 dólares por vacino que dá mais ou menos 80 reais 80 e 70 centavos ficou bastante acima do preço inicialmente previsto pela empresa barato biotech que era de 1 dólar e 34 por dose 1 dólar e 34 para 15 dólares faça conta né o servidor Luiz Ricardo Miranda chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde disse ao Ministério Público Federal ter sofrido uma pressão incomum de outra autoridade da pasta para assinar o contrato com a empresa precisa medicamentos que intermediou o negócio com a barato biotech o irmão do servidor porque aí é que a gente chama o caso os irmãos Miranda deputado federal Luiz Cláudio Miranda do DEM ex-aliado do Bolsonaro contou o jornal Folha de São Paulo que informou o Bolsonaro a respeito da pressão sobre Luiz Ricardo e que o presidente respondeu que acionaria a Polícia Federal não acionou bom ontem o Onyx Lorenzoni né ministro da Secretaria Geral da Presidência foi com tudo faca nos dentes para defender mas se depender dele o assunto vai complicar um pouquinho mais eu acho em resposta às suspeitas de irregularidades na compra da vacina covaxin representantes do Flanauta afirmaram foi ele que a presidência pediu a abertura de investigações para a Polícia Federal e na PGR contra o deputado e o servidor que denunciou não é exemplar isso é sensacional bom esse furdunso todo e que já Onyx ontem mostrou documentos e tal aí já tem os novos documentos mostrando que aqueles documentos não foram os documentos o furdunso está armado está sendo tudo analisado pelos responsáveis pela CPI que hoje ontem já falavam já consideram a denúncia um forte indício de corrupção por parte do governo e seus representantes e hoje tem na CPI os irmãos Miranda então hoje é dia de CPI bebê vamos boa notícia hoje está sendo vacinada a turma dos 46 anos né então parabéns para você que entrou agora na fila que vai tomar a vacina ai Daniel Miranda por hora suspenderei o uso do meu sobrenome e quando é homônimo aí quando é homônimo é que eu fico realmente com pena né fico realmente com pena a Alessandra confirmando hoje é aniversário de Osasco 45 anos bom a boa notícia da semana é que essa galera de 46 está correndo o saudável o risco de ser vacinado com a Janssen e eu digo isso só porque ela tem uma dose só né e ela chegou ontem à noite eu vi chegando um carregamento aqui em Guarulhos e os Estados Unidos fizeram uma doação de 3 milhões de doses da vacina da Janssen para a gente os imunizantes foram embarcados ontem acho em Fort Lauderdale na Flórida e chegaram aqui no aeroporto de Viracopos em Campinas um lote de 3 milhões de doses representa o maior número de vacinas doados pelos Estados Unidos para qualquer país aí isso se chama estadista não é não porque ele poderia ficar de picuinha né porque não foi por falta de desaforo do governo brasileiro o governo brasileiro foi super solidário ao Trump até o final do final né o último país a cumprimentar e a reconhecer a vitória do Biden mas o Biden ser superior fez essa remessa para o Brasil por saber que a nossa situação é gravíssima é gravíssima de novo eu vou citar o Pedro eu gostei muito desse do Pedro lá ontem na na CPI porque ele fala que a gente precisa combinar de usar os números relativos né porque se você trabalha com a matemática do número relativo você tem outro tipo de leitura porque caso contrário por exemplo muitos usam que o Brasil é o quarto país em vacinação não é não é para lá de 70 para lá de 70 e aí ele explicava a conta a conta que ele começou a explicar assim o Brasil tem 2,7 da população mundial se só ele até acho que arredondou ele falou 13% se 13% da população foi vacinada isso significa muito lá para trás não precisa nem entender tanto de matemática para ver que isso é então a gente tem que trabalhar com o número relativo a população que a gente tem no mundo para querer entrar numa fila mundial e aí tem um outro número que ele falou uma em cada três pessoas do mundo que morreu de covid é brasileira olha que número um em cada três que morreu no mundo é brasileiro duro né esse número é duro olá de dias querida estou falando sobre procurar médicos e tal procurar médicos sim porém os hospitais e postos de saúde precisam estar mais bem preparados tem pessoas sendo mandadas para casa sem ao menos serem testadas diagnosticados erradamente por exemplo com dengue e tal o estresse do sistema público de saúde aliás não é só o sistema público de saúde foi ontem que acho que eu vi os números são altíssimos de ocupação de hospitais inclusive os públicos Edna já tomei duas doses continuo cuidando e cuidando de ti de nós é isso aí ontem eu vi um caso de um forrozeiro não lembro o nome dele ele é bem popular no nordeste o cara ia fazer uma live e aí ele veio a público cancelou a live porque naquele teste todo de equipe ele que estava tranquilão já tinha tido covid já tinha tomado as duas doses está com a covid novamente então a gente tem que esperar realmente essa imunização coletiva e por isso a gente tem que incentivar todo mundo a tomar vacina Mossoró eu tinha uma amiga de Mossoró gente angelo deusa tem aparecida muito tempo publicitária ela falava tantas maravilhas de Mossoró Mossoró é um lugar muito moderno Mossoró no Ceará é um lugar muito moderno botou o homem para correr arriscar o chão maravilhoso olha aí já não tem que ir para a faculdade já tomei duas doses mas continuou me cuidando Janice a pessoa que confiou em Osmar Treva e que errou na curva no passado defende tratamento precoce não precisa mais passar vergonha na vida ah mas esse tipo de gente vai passar muita vergonha ainda na vida muito obrigada você Janice por participar do superchat assim como a Patrícia Louredo likes galera não está batendo não está batendo desculpa Mossoró é no Rio Grande do Norte está certo é que a Ângela essa minha amiga vivia no Ceará vivia em Fortaleza mas ela vivia muitos anos se estabeleceu publicitária lá trabalhava até para o governo na época Ciro Gomes e tal mas ela vivia saudosa de Mossoró e falando de Mossoró Mossoró foi a primeira jaqueta de couro que chegou foi o Mossoró a Vitrola a primeira Vitrola foi ela que chegou do Mossoró o carro gente mas era tanta coisa legal que ela falava de Mossoró ela tinha um pai muito moderno muito ligado no mundo docilar da Fabi estou me recuperando da covid mas estou com muita dor de cabeça então tem que ficar monitorando isso viu docilar também acho William superchat em euro tem superchat em yen yen que é a moeda japonesa é muito chique eu acho chique e fico muito muito grata tá é Stefania Melo companheira na limpeza de foca na limpeza Stefania Melo companheira nas limpezas de sexta ou a faxina de sexta gente essa semana teve uma vergonha alheia de uma ex-BBB pedindo uma emprego porque ela estava morando nos Estados Unidos e ela estava desesperada por uma trabalhadora doméstica evidentemente que ela não falou trabalhadora doméstica ela falou empregada doméstica porque ela estava surtando com tanta coisa para fazer e lá elas cobravam 25 reais a hora você que tem essa empregada que faz tudo na sua casa é graças a Deus é a inversão de valores né o certo é o de lá é uma trabalhadora bem remunerada e é você segurar essa onda também hoje em dia aqui na minha casa a gente está num sistema que eu acho que eu vou adotar para o resto da vida ela vem aqui a Mary a Mary está sendo vacinada hoje Deus quiser ela vem aqui as segundas segunda, terça quarta e aí quinta e sexta é o dia de folga e eu fico fazendo as coisas quintas e sextas sábados e domingos tipo dividindo mesmo tá e é bem remunerada é remunerada honestamente pelo que merece pelo que vale pelo que trabalha pelos anos de casa que tem então é é né a gente tem que reconhecer a força de trabalho importantíssima que essas mulheres têm nas nossas vidas muitas deixam os seus filhos com outras para elas trabalharem nas nossas casas né tá sem som não gente só o seu aperta aí o seu volumezinho aí tá todo mundo me ouvindo a Luciana minha louça de sexta-feira fica até brilhante ouvindo as três mas fecha a torneira porque a gente está vivendo uma crise hídrica que a conta vai chegar ano que vem tá ano que vem todo mundo todos os especialistas dizem que o bicho tá pegando som normal viu então só você Ana Ana Viana é o seu aparelho o seu aparelho Ana o seu só o seu aqui tá com um som avisa aí pra ela galera escreve aí tá tudo certo bom ó coisas pra ir prestando atenção notíciazinhas rápidas tá os militares já podem circular da ativa para cargos civis o vai e vem foi oficializado pelo presidente aí ele editou nessa quarta-feira um decreto que autoriza militares da ativa a ocuparem cargos públicos por tempo indeterminado o texto modifica o estatuto dos militares ao autorizar que integrantes das forças armadas não tenham que passar para a reserva após dois anos em cargo antes de ser considerado civil porque até então foi chegou na hora de aposentar vai para a reserva fica dois anos na reserva e aí vira civil e só aí poderia ter o cargo público então passa a farda agora chama passa a farda depois do passa boi passa boiada passa correntão passa a farda outra rapidinha na categoria não temos descanso no mesmo dia da saída do ex-ministro do desmatamento saiu deram a cabeça dele porque aí tem tá isso significa vamos resgatar o significa ah agora a Ana saiu voltou agora está ok beleza no mesmo dia da saída do ministro do desmatamento Ricardo Salles o congresso decidiu extinguir a Amazônia foi isso no mais terrível ataque a maior floresta tropical do mundo e eu explico esse ataque pode ser fatal isso está em todos os jornais gente eles aprovaram o projeto acho que vocês eu pelo menos fui uma das que tentou falei alguma coisa no meu instagram falei lá no twitter o projeto de lei 490 barra 2007 estava lá desde 2007 tentando mas vamos aproveitar agora né e passar a boiada o projeto como hoje está apresentado é o maior ataque à floresta amazônica e aos povos originários articulados pelo governo Jair Bolsonaro ou seja ele estava lá quicando mas sempre sempre sendo barrado dessa vez com a anuência deste desgoverno e né os parlamentares ligados ao bolsonarismo articulados por ele a bancada do passa a boi passa a boiada a turma do centrão que agora foi junto né é ele foi aprovado no senado agora ele vai para a câmara e se aprovado na câmara onde eles têm maioria vira lei e aí eles falam que a floresta vai chegar a um ponto que ela não vai conseguir se recuperar e aí a gente os estragos serão irreversíveis a palavra é essa nesse ano passado 2020 a Amazônia já sofreu o maior desmatamento dos últimos 12 anos sem nem eu não consigo visualizar 1 milhão 85 mil e 100 hectares desapareceram segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais nos dois primeiros anos do governo Bolsonaro o desmatamento da floresta aumentou quase 48% nas áreas protegidas da Amazônia segundo o desenvolvimento do Instituto Socioambiental se a Amazônia deixar de ser o que ela é hoje né a grande reguladora do clima vai ser muito difícil beirando ao impossível controlar o superaquecimento global lembra dos rios aéreos e e esse superaquecimento global e global coloca em risco a gente a espécie humana e evidentemente a maioria de todas as outras é apenas apenas bem grande por essa razão que o investimento internacional do Brasil está bloqueado despencando em muitos casos bloqueados o fundo da Amazônia está bloqueado né porque nem o mais convicto capitalista quer ser identificado com o colapso da terra quer colar o seu nome no colapso da terra portanto na capa da folha de São Paulo hoje tem lá grandes investidores internacionais esperarão firme abre aspas firme compromisso político do recém nomeado ministro do meio ambiente com a redução de desmatamento antes de retomar negócios com o país diz Jan-Erik Salgastad executivo da gestora norueguesa Stor Brand a saída de Ricardo Salles não foi vista por ambientalistas como um sinal imediato de mudanças porque o substituto era próximo do ex-titular é um homem até então inexpressivo ligado a vários grupos ruralistas a própria família pai dele tem treta nas terras aqui em Jaraguá onde tem uma reserva indígena aqui em São Paulo então não podemos esperar muito o tal Joaquim Álvaro Pereira Leite é advogado e reconhecido de outros carnavais como inimigo do meio ambiente já estava lá na Secretaria da Amazônia de Serviços Ambientais portanto nomeado pelo Ricardo Salles e Salles investigado como suspeito de envolvimento na exportação ilegal de madeira inclusive ele fez pose todo orgulhoso com as madeiras as toras todo orgulhoso disso deveria estar chorando aos pés daquela madeira entre outras acusações ele é o responsável por uma gestão tumultuada equivocada com atos e declarações de enfrentamento aos ambientalistas entra na história como o cara daquela reunião vamos aproveitar que eles estão de olho nessa pandemia destrato com a pandemia e passar a boiada passar a boiada de chorar é muito lamentável muito lamentável volto para o texto do Raul Castro a história vai contar o pior momento o pior grupo de inimigos do Brasil no poder é muito triste isso é muito triste e eu não vou eu não posso ficar quieta eu não posso ficar calada eu tenho vontade de verdade de chorar eu já pedi desculpa para o meu filho às vezes eu tenho vontade também de, sabe alienar falar porra mas não vou desistir não se você concorda comigo por favor dê o seu like agora que eu quero ver o numerozinho girar não vou continuar a falar se o número não girar girando devagar se o número não girar olé olé olá eu não vou continuar se o número não girar olé olé olá ah não concordo total com você Lili não foi mera coincidência saída do Salles cortina de fumaça para o escano da Covaxin e são essas esses pequenos né esse no caso nem foi pequeno mas tem um aliás nada é pequeno que esse governo faz tudo é tão estragado tudo tão detonado né né é começou a girar então vou voltar a falar nessa semana também a gente acompanhou um horror ali em Brasília as cenas não saem da minha cabeça que foi a truculência policial contra a manifestação pacífica dos indígenas em defesa dos direitos dele foram cenas muito chocantes de violência policial e no dia seguinte ver as indígenas dando flores deveria ter sido ao contrário né né mas enfim porque não é guerra não é guerra a gente está lutando e eles como povos originários eles estavam aqui antes eles são os verdadeiros donos da terra a gente precisa deles né hoje vejo isso com tanta clareza sabe com tanta clareza eu fui vítima da história mal contada do Brasil mas hoje eu vejo isso com tanta clareza portanto é do lado dos indígenas brasileiros que eu estou eu já sigo vários deles sigam Alice Pataxó por exemplo uma menina indígena muito inteligente articulada e bem humorada ela tem umas tiradas boas mas muito firme sem contar os óbvios né Ailton Krenak Daniel Mundo Kuru e aí tem tantos indígenas legais gente pra seguir eu já fiz esse corre aqui Sônia Guajajara tava lá Maria Gadu Maria Gadu ela trocou a vida dela Maria Gadu hoje mora na Amazônia e ela é uma ativista praticante porque eu sou ativista da tela Gadu não Gadu corre Gadu tava lá em Brasília está lá em Brasília eu acho e ela sempre sempre é muito lúcida também nas colocações da dela em defesa dos povos originais deixa eu ver Maria Gadu deixa eu ver se no insta dela como assim a luta pela mãe terra é a mãe de todas as lutas essa frase é fundamental né e tá aqui tem uma live dela ali cheia de explicação e tal tá ah tem uma boa notícia e meio a tanto descalabro nessa categoria a boa notícia é uma carta de personalidades contra o retrocesso ambiental uma carta assinada por mais de 160 empresários peso pesado e figuras públicas que foi enviada nessa quarta-feira o presidente da câmara Arthur Lira pedindo o veto a três projetos de lei da área ambiental que podem gerar prejuízos irreversíveis às companhias brasileiras e à imagem do Brasil então quando aperta o calo do empresário pode ser que ouçam né o documento é assinado por nomes como Roberto Klabin membro do conselho da empresa de celulose Klabin olha lá o cara do papel e ele tá pedindo né ele tá pedindo Guilherme Leal da Natura Walter Chaca da Suzano é outra companhia de papel Luiz Fernando Furlan Fernando Furlan já foi ministro da economia se não me engano do governo Fernando Henrique desenvolvimento e dos comércios exterior Nelson Sirotsky ex-presidente do grupo RBS entre outros brasileiros e brasileiras conscientes a carta se opõe diretamente às propostas algumas propostas legislativas que são relacionadas a mudança na legislação ambiental com impacto na demarcação das terras indígenas na mineração nessas áreas e na grilagem de florestas questionado sobre a carta Lira afirmou que o documento ainda será realizado recebeu 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 recebi leu não li olha o escândalo dos recebeu e não leu Lira alguém desse toque para ele alguém que for do grupo vergonha pela pessoa o ex-juiz Sérgio Mouro cada vez mais a caminho da sua menor importância o Supremo Tribunal Federal declarou que o ex-juiz Sérgio Mouro foi parcial ao julgar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo do triplex do Guarujá por sete votos a quatro o tribunal confirmou uma decisão da segunda turma de abril que decretou a suspeição suspeito Mouro nesse caso no qual o Lula teria foi condenado em julho de 2017 com isso todas as medidas tomadas pelo ex-juiz vão ser anuladas e o processo terá que ser retomado da estaca zero não exatamente da estaca zero porque parece que algumas provas e alguns depoimentos vão valer mas vai voltar para a Justiça Federal de Brasília já está lá desde abril está lá respirar beber água muita água vai rolar ainda ó eu só quero o melhor eu quero meu Brasil de volta eu quero minha bandeira do Brasil de volta estou nessa campanha já há algum tempo vocês que são mais atentos já devem ter percebido que a bandeira do Brasil está aqui e continuará porque eu quero meu Brasil de volta ó o Matheus gosto dessa pena que mexe diretamente no ego do juiz é com a indiferença e insignificância dele você vê que o nome dele nem aparece mais nas pesquisas né tipo virou poeira eu fico assim joga a carreira no lixo né a troco do lustre no ego o Beto A minha bandeira não é vermelha a minha bandeira é verde amarela azul e branca não sei se você está com algum problema de daltonismo tá agora se vermelho for na sua cabecinha estiver ligado com delírios comunistas como educação de qualidade Amazônia preservada pode me chamar de vermelho não tem problema não tá pode me chamar não tem problema não ah em breve eu vou estrear um novo conteúdo pra chamado o que é Astrid porque antes de falar chamar me chamar de comunista tem que saber o que é comunismo então o que é comunismo o que é fascismo o que é LGBTQIA+, tem tanta gente que não sabe nem o que é e aí fica querendo usar então tem que usar com conhecimento com sabedoria sem nenhum ideologismo palado nenhum gente apenas o que é o que é contado pela história não tem a minha opinião é o que é tá bom não vou no final falar aí é legal tá não é o que é para todo mundo tá bom e eu prometo não gravar nenhum com roupa vermelha o que é comunismo eu não vou gravar com roupa vermelha o que é LGBTQIA+, eu não vou gravar com a faixa da bandeira do arco-íris embrulhada no meu corpo tá bom porque o que eu sou as pessoas já sabem né ah e por falar no meu canal do YouTube onde aqui nós estamos tá aí ó Franciana tenho 41 anos duas faculdades e fui estudar o que é fascismo comunismo e marxismo para poder entender né tá obrigada Luciana por falar nisso mulheres admiráveis dessa semana tem a história da pintora de Janira uma história apaixonante a obra dela é uma graça vale dar o o Google e conferir show eu até separei uma foto aqui para mostrar para vocês ah não tem foto eu tirei uma foto porque eu falo muito da Santana oh meu Deus calma falo muito da Santana de pé que é uma obra da de Janira que tá de Janira que tá no Museu do Vaticano uma mulher simples um olhar cheio de luz para as coisas simples comuns ela pintou festas juninas ela pintou outras festas religiosas ela pintou o candomblé é é tão lindo sempre retratando belamente o humano de Janira da Mota e Silva pintora desenhista ilustradora cenógrafa brasileira como eu disse a Santana de pé tá no Museu do Vaticano e tem também o painel Santa Bárbara que eu não conheço tem 130 metros quadrados e tá no Museu Nacional de Belas Artes que fica no Rio de Janeiro a Santana de pé um quadro pequeno que é essa foto aqui olha que espetacular não é simples e tão linda olha a Jucaf de Janira maravilhosa tem um painel de azul lejo da vida de Santa Rita em praça pública na minha cidade de Cataguases que lindo lindo né é tão lindo quando a gente vê a arte retratando o nosso cotidiano a nossa vida né celebrando a ancestralidade muito lindo então essa é aproveitar né que tá esse friozinho gostoso e deve continuar assim porque a gente finalmente chegamos no inverno não tem chuva hein gente reflexo daquelas queimadas que a gente viu na Amazônia no Pantanal tipo não é achismo é certo isso né calma Natália o que é estreia em breve em outro circuito tá em outro circuito então deixa eu aproveitar e pra maratonar no canal tem tantas histórias legais eu contei 54 55 histórias já contadas né ó Márcia Manfini vi ontem de Janira adorei mais uma vez obrigada Terça It Sarau Online salve os artistas populares mil salves mil salves espero que sim Tatiana agora vamos curtas e boas de várias vem cá não agora agora eu me lembrei é eu preciso falar isso antes das curtas e boas a gente tem que ter estômago pra aguentar eu queria falar isso porque o capitão ele vai ele está espumando então essa semana teve o destrato da jornalista sempre com mulher desconfia de homem que tem horror de mulher tá né ele tem tanto horror de mulher que ele fala até da filha a filha menina que ele tem ele fala que foi um descuido né e ele destrata jornalistas mulheres ele é o alvo principal dele então aconteceu isso aconteceu aquela cena horrorosa dele tirar a máscara de uma criança isso é crime tá mas né o povo fica lá mugindo pra ele né então a gente tem que ter estômago pra ele porque ele está espumando tem outra coisa rapidinha que eu queria falar hoje pra ficar ligado hoje vai sair a sentença do George Floyd falam em 40 anos de prisão acho pouco né hoje a gente tem que ver a CPI os irmãos Miranda falei eu anotei várias coisas assim que eu queria que eu queria falar mas agora sim bora um monte de coisa legal pra gente fazer o meu querido museu do Pontal que mora no meu coração realiza no próximo dia 28 pra falar em artistas populares no próximo dia 28 de junho se hoje é 25 próximo 28 é segunda sexta 25 sábado 26 domingo 27 segunda 28 das 5 às 6 da tarde a live isso aqui tá bom demais ó minha barriga roncou agora só de pensar comida de festa junina nas diferentes regiões do Brasil é o tema da live deles e aí pra isso eles vão ter o Raul Lodi que é um antropólogo que escreveu 38 livros sobre comida patrimônio alimentar e sociedade e o Cleberson Brasil que é o cozinheiro de Olinda Pernambuco especialista na preparação desses quitutes juninos deles comeria agora uma canjica ou um gunza a mediação vai ser de uma antropóloga chamada Nina Bittar professora do curso de gastronomia da UFRJ eu vou fazer de tudo pra não ter compromisso vou até anotar na agenda porque eu quero muito ver essa live muito porque eu amo as comidas tudo de festa junina eu amo gente então a live acontece nos canais do Museu do Pontal no Youtube arroba Museu Casa do Pontal oficial também será que tá no Insta? porque tem no Facebook mas Facebook já era em Pontal Museu do Pontal vamos meter a live no Insta tá? é mais pop agora lembrei da porra da palavra da semana o tal do cringe primeiro que eu já saí perguntando pro Gabriel o que era cringe achei que era com G aí o Gabriel pra começar é cringe mamãe que é a briga entre milênios e geração Z né de que agora geração Z já acha os milênios ultrapassados eu sou baby boomer amores mas para quem não sabe o cringe é o atual vergonha alheia vergonha pela pessoa né sim Bolsonaro é cringe é cringe pode fazer a listinha do que é cringe olha os números não estão batendo hein gente Sarah é milênios ah não não tá mais com tudo porque agora geração Z mas milênios já tá bom demais né ai o Matheus não sabe tá perdido não sabe não não é uma questão de saber se encaixar quantos anos você tem já te encaixa já já no que você é cintura baixa e gringe não e cintura baixa que é uma coisa que eu usei lá também nos anos 70 que chamava calça cocota negócio que deforma o corpo da gente a boa calça é a de cintura mais alta na altura da cintura mesmo faz um corpo muito mais bonito faz um corpo muito mais bonito né ai Regina ai meu Deus Astrid você é o motivo do meu atraso nos afazeres não consigo ouvir sem ver é porque eu faço muita careta será olha Cida Cida usou calça cocota se vestiram nos 80 e cringe muito embora a moda agora tá levando muito pro hipismo né calça boca larga mais alta colete é uma pegada bem hippie coisa que eu vou adorar outra dica calça cocota alguém tá morrendo de rir calça cocota é aquela com a cintura lá embaixo Wellington eu vou te falar uma coisa não quero falar sobre a Ivete não hoje o artista que não se posicionar vai tá fora do game sabe por quê? não tem como não tem mais como porque a posição agora é por vidas sabe a gente tá no momento que a gente tá lutando pra segurar esse número de vidas perdidas então eu acho que você se posicionar politicamente segurar os B.O.s que nos jogam no colo né é é inerente a todo mundo e é obrigatório para influenciadores todos eles então pó cobrar do seu influenciador de estimação os posicionamentos aliás essa semana essa semana também teve eu não vou deixar de falar de Anitta essa semana Anitta deu um sacode no mercado porque ela vira eu nem sei qual é o cargo mas o conselho eu acho né Anitta faz parte do conselho do Nubank e ela não vai fazer publicidade do banco ela vai participar de reuniões quer dizer ela pode até fazer mas ela vai participar de reuniões para dizer para o banco o que é a vida do que de com quem eles devam falar Anitta é uma mulher carioca periférica cantora de funk ela entende como ninguém sobre essa comunidade eu conheço várias histórias da Anitta conversando com a C&A por exemplo C&A queria lançar uma coleção enorme amigo Anitta não adianta e ela fala não adianta a minha galera não tem grana para comprar todas as peças da coleção é muito mais inteligente vocês lançarem poucas peças todo mês aí a galera vai conseguir ter e comprar entendeu então ela entende com quem ela fala a gente sempre entende mais do que o anunciante mas a gente não é ouvido e a Anitta conseguiu furar essa bolha e chega num banco é inacreditável então acho que depois dessa e se posicionando politicamente sempre muito incisiva e muito certeira eu acho que o mercado mudou né e quem ficar para trás meu beijo meu beijo não né meu minha vergonha pela pessoa né então que bom que Ivete se posicionou uma hora depois que o Lanzolete se posicionou aí tem que também e a gente vai saber separar o joio do trigo né eu vi aquele moço Carlinhos Maia o cara fez festa de aniversário o cara desafiou a covid o cara não usa máscara parará agora pagando de ó ó ó ó ó ó então aí você vê vai dar para separar o joio do trigo perder seguidores vai fazer parte do pacote Juliette perdeu 45 mil fascistas deixaram de seguir a Juliette então pronto você já disse eu já digo que é livramento né ai a gente a calça cocota fez um serviço aqui de animação né eu não posso dizer muita coisa sobre esse menino Carlinhos Maia porque eu realmente eu não acompanho não acompanho e pouquíssimas coisas assim achei legal se assumir gay fazer o casamento mas também não sei quanto isso foi de biscoitagem não sei não realmente eu não conheço bom outra coisa muito bacanuda da gente ver Natura Musical apresenta Sankofa terceiro álbum do Amaro Freitas pianista Amaro Freitas saiu da periferia de Recife pra mostrar o que é a boa música que é uma mistura de jazz já falei dele aqui também uma mistura de jazz frevo baião e outras riquezas de ritmos nordestinos esse álbum Sankofa ele fala que é uma busca espiritual por histórias esquecidas filosofias antigas e figuras inspiradoras do Brasil negro cara Sankofa é que eu não vou me desmontar aqui o quarto do Gabriel agora no armário a gente adesivou com uma grande Sankofa Sankofa é um símbolo andinkra é isso aí que é um conjunto de símbolos ideográficos de povos da etnia Akam da África Ocidental ela é um pássaro com a cabeça voltada para trás e no meio do corpinho no meio do corpinho dela tem um um ovo vou mostrar a foto para vocês que isso acho legal mostrar agora eu não tenho a foto do quarto do Gabriel mas era isso aqui a do Gabriel é exatamente essa aqui a gente fez em preto e branco tá mas é aqui é ela colocando o ovinho para trás peraí 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 que achar eu falei do quarto do Gabriel agora eu vou querer achar eu não vou conseguir ele podia bem estar me ouvindo agora dá um grito aqui Gabriel Gabriel vem aqui ajudar a mamãe achar e o que que significa exatamente essa esse pássaro né essa fêmea pegar o ovinho dela e tá levar e olhar pra trás tem um ditado africano que diz male male traduzido tá não é tabu olhar para trás e buscar o que esqueceu a gente tem que estar sempre andando pra frente mas não esquecer dos nossos antepassados acho que isso significa bastante pro meu menino né pro meu menino preto é mas pode ser pra tanta gente né eu acho que serve pra todo mundo aqui achei não vou nem acreditar que achei não achei não achei um vídeo eu queria foto não não achei não porque não dá pra ver né é uma porta do armário e aí tá adesivado eu fui mostrar dentro do armário um negócio pra alguém tava pegando a porta fico devendo olha Betânia hoje sonhei com um antepassado de que nem conheço senti muito amor Sankofa Sankofa eu vi um superchat passando aqui da Janice Nunes o mais engraçado é ver as pessoas reclamando dos artistas que se posicionam principalmente os músicos a gente percebe que a interpretação de texto long passou longe dessa boiada sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma porque não querem entendeu não quer entender né parece que rolou uma lavagem cerebral olha a bandeirinha de Portugal passou por aqui bom outro 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 projeto muito legal é o chamado Joy ao Vivo um projeto idealizado pelo diretor e produtor Márcio Debelian junto com o DJ Zé Pedro eles estão fazendo fizeram um disco as gravações foram realizadas no estúdio Lab Sônica o o o o Joy ao Vivo vai rolar uma mostra que acontece entre 24 e 27 de junho agora já está rolando desde ontem com exclusividade no site do projeto joyaovivo.com.br entra lá coloca na agenda são encontros musicais vários encontros artísticos o Zé Pedro tem um trabalho com música brasileira muito legal e por falar nisso eu lembrei que está rolando o São Paulo Fashion Week está rolando desde ontem desde quarta com transmissão ao vivo pelo arroba São Paulo Fashion Week totalmente digital e eu vou postar hoje eu fiz uma narração para um desfile desfile da Tria que fez uma coleção até detalhe esse aqui é um dos panos a Tria é uma marca de moda praia e eles fazem sempre muitos panos e eu adoro um pano pano para sentar pano para andar na praia enrolar para não pagar a celulite da bunda pano para quando está frio se embrulhar também e para quem não quiser esperar eu postar está lá no arroba Tria Tria escreve T-R-Y-I-A falei certo? falei T-R-Y-I-A a minha narração é uma coleção toda inspirada em Frida Kahlo e eu falo alguns textos me esquisado com a trilha ficou muito 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 chique tá aí tô cansada aí temos Galeria Simone Cadinelli de Arte Contemporânea vem com a exposição Modo Contínuo em comemoração aos três anos de atividade da galeria metade deles passados na pandemia né são 30 dessa vez são 35 obras inéditas tem vídeo tem pintura tem escultura tem fotografia tem objeto tem instalação de vários artistas então até dia 27 de agosto tem Simone Cadinelli com dois dois L's a visitação todas as galerias museus estão fazendo dessa forma tem que ser com agendamento prévio tá é mas também pode ver pelo site www.simoniecadinelli.com sim eu vou falar de Britney gente do céu não sei nem por onde começar bom a Britney Spears é uma artista de que começou a sua carreira criança tipo Michael Jackson só que quando a gente imaginou que casos como o do Michael Jackson de exploração fossem proibitivos a gente vê a história dela tem um documentário da Britney tô falando total de do que eu ouvi dizer porque essa semana vai dar alguns áudios dela pedindo ajuda que ela tá sob ela tem como é que chama tecnicamente tutela ela tá sob a tutela do pai então ela não pode usar o dinheiro dela não tem o direito de ir e vir tudo é obrigatório feito obrigatório pelo pai inclusive ter posto um deal que ela é proibida de tirar essa menina tá sob cárcere privado praticamente né então existe uma campanha grande hashtag free Britney e nesses áudios que ela que ela soltou ela pede que ela tenha um advogado que vá ajudá-la a se libertar dela ela quer gerir a vida dela ela quer ela quer ter o direito de ir e vir de fazer ou não fazer shows de ela não tem o direito de de ter o próprio corpo então existe documentário é bom ver eu vou ver agora esse final de semana eu não eu não tinha visto tem um outro tem no no insta dela tem ela ela o último post dela que tem um milhão um milhão trezentos e setenta e dois mil oitocentos e quinta e cinco visualizações ela ela coloca essa frasezinha aqui em inglês se você quer que as suas crianças sejam inteligentes leiam pra eles fairy tales histórias historinhas né se você quer que eles sejam mais inteligentes ainda leia mais pra eles a frase é do Albert Einstein e ela fala que que aí ela fala lá depois que ela assim ela quer chamar atenção porque ela não quer que as pessoas acreditem que a vida dela é perfeita porque definitivamente a vida dela não é perfeita se você leu algumas notícias sobre mim essa semana eu não quero que eu peço desculpas eu não quero que vocês acreditem que eu tô ok nos últimos dois anos eu fiz isso por orgulho eu tava com vergonha de dividir o que realmente acontece comigo mas honestamente eu acho que vocês conseguem captar que as coisas não estão legais gente é muito triste a vida dela é muito triste ela tem tudo e não tem nada aí ela mostra que ela você olha pra cara ela toma há cinco anos ela toma obrigatoriamente um remédio chamado lítio que é uma coisa muito severa muito severa olha free Britney free Britney há muito tempo é um absurdo meu filho hoje veio aqui falar comigo mamãe você viu o que tá acontecendo com a Britney falei bom pelo menos agora ela conseguiu esse pedido né ela né de ajuda né olha aqui alguém falando aqui ela fez esse pedido há dois anos para o tribunal ela tava tão desesperada pra falar que a juíza pediu pra ela desacelerar imagina esperar por dois anos esse pai lítio é um moderador de humor pesadíssimo é eu não sei onde vazaram esses áudios mas você sabe quem eu vi explicando toda a história muito bem foi deixa eu só checar se foi ele mesmo foi o Spartacus e esse áudio que vazou foi de uma audiência que tinha acontecido acho que na quarta-feira aqui ele fala Britney revelou tudo sobre a sua tutela na audiência que acabou de acontecer a cantora cantou que o seu pai droga ela à força e ainda impede de ter filhos não a deixando retirar o seu deal Britney quer um advogado que realmente a defenda o fim imediato da tutela e diz que merece ter os seus direitos e a sua vida de volta e aí o o Spartacus ele explicou isso arroba Spartacus foi tem dois posts pra trás ele tem um aqui falando sobre um livro Armadilha da Identidade e o anterior é já esse falando sobre as declarações da Britney Spartacus é esse fofio do aqui ele durante um tempo foi colaborador do Saia Justa e tem os canais aqui dele de comunicação tanto no Youtube como aqui na aqui no no Instagram no Instagram quero sugerir um livro é um livro infantil eu vou focar só no eu tô com uma pilha de livros enormes aqui enorme pra pra dizer pra pra indicar pra vocês mas é um livro infantil que eu espero que vocês presenteem pessoas que ainda não entendeu esse assunto aqui todos são bem-vindos e todos são todos né todos todos esse livro é da Alexandra Alexandra Pan Folt as ilustrações são da Suzane Kaufman é uma graça o livro é e é um livro sobre a inclusão todos tem direito de ir pra escola e na escola todos são bem-vindos né ai tem uma tem uma aqui que eu vi que é o mundo olha que coisa mais linda todos somos parte de uma comunidade nossa força é nossa diversidade um abrigo contra a adversidade todos são bem-vindos aqui com amigos vamos aprender muitos talentos vão surpreender é uma graça a ilustração é incrível então é uma aula é uma aula de inclusão e tanta gente precisando entender isso né talvez a literatura infantil os ajude né só faltou um indigenazinho aqui no livro mas é um livro ela é americana né é americana a ilustração a editora brasileira poderia ter pedido pra ilustradora fazer um acréscimo né de uma uma criança indígena né editora nossa nova fronteira eu eu sei muito bem o quanto essas crianças sofrem na pele porque eu sou eu eu tenho um contato muito grande com uma uma escola pública que fica que fica muro com muro com a escola do meu filho e nessa escola pública eles tem uma espécie de museuzinho memorial indígena isso porque um professor de arte percebeu que algumas crianças não declaradas indígenas é faziam uns artesanatos com forte inspiração indígena e aí conversando com as crianças ele descobriu que elas eram sim e aí essa escola fica em frente a uma comunidade muito pequena eu sempre esqueço o nome dessa comunidade aqui a escola se chama Alcântara Machado e essa comunidade era lá atrás nos 80 era uma comunidade indígena só que com o êxodo nordestino para São Paulo quando São Paulo começa as grandes construções aqui nessa área sobretudo nessa área na zona sul esses indígenas ficaram exprimidos ali dentro e por conta do preconceito se disfarçando não se assumindo outros tempos mas isso foi passando de geração em geração aí o professor faz um trabalho de resgate de autoestima dessas crianças que elas passam a se assumir indígenas passam a ter orgulho da sua arte tem uma plantação de mandioca na escola é uma graça o trabalho que esse professor fez com essas crianças então por isso eu lembrei e aí a importância voltamos lá para o começo até né voltamos lá para o começo do que a gente estava falando sobre indígenas mas chegando ao finalzinho deixa eu só mandar um beijo aqui porque eu vi que passaram dois super chat ali e o outro foi da Anabella Anabella Pukzinski será que eu falei certo seu nome? estamos sob o domínio do signo de câncer o que deixa todos mais saudosistas abraços de Israel fascinada portanto né xaom nossa senhora ah por falar nisso o mercúrio retrógrado já era né livramento será que a gente vai ficar saudosista a gente vai ficar mais calmo as coisas vão começar a dar mais certo deixa eu ver teve um menino que me falou o menino é um bruxo incrível que ontem eu perguntei para ele só a parada do mercúrio retrógrado ai será que puta Eloy Nascimento Eloy Nascimento eu falei jura o senhor que o mercúrio retrógrado pegou outro rumo ele falou graças a Deus e a lua nova agora ótima para fazer um bom banho aí ele me ensinou o banho alecrim manjericão e erva doce para as coisas ó e aí junto o signo de câncer tudo se mistura a gente tudo se junta e tudo se completa e hoje cedo o Gabriel tirou uma foto da lua estava espetacular o Gabriel acorda sim o Gabriel acorda seis horas da manhã a lua ainda estava aqui eu quero terminar hoje com Maria Betânia o aniversário foi sexta passada nós comemoramos aqui mas hoje a gente ganhou um presentão porque sai não boto para tocar porque no youtube não dá que são dois singles com inéditas a flor encarnada que a gente falou aqui semana passada de Adriana Calcanhoto belíssima e Lapa Santa de Paulo da Filim e Roque Ferreira todas as plataformas digitais disponíveis a partir de hoje eu sempre digo que Maria Betânia é ótima para uma faxina que a gente sofre com Maria Betânia e no escovão junto também a gente só tem que esperar um pouquinho mais porque o álbum noturno sairá em julho final de julho pelo Biscoito Fino direção musical e arranjos do meu amado Leite Ergues Leite sigam também tem uma ele tem um projeto na Bahia no Pelourinho impecável e produção musical do Jorge Helder e aí como eu falei de Betânia por mim eu estaria tocando aqui o fundinho Flor Encarnada porque os versos de Flor Encarnada de Adriana Calcanhoto são belíssimos eu vou ler só a última estrofe tá esmagou-me a flor eu e meus buquês eu e meus porquês a ecoar no vão retirou-se o chão debaixo dos meus passos lentos por caminhos tortos norte a contrapelo afogada num serão de lágrimas que inundei pra nada afogada no deserto dessa sala a flor encarnada o amor não gosta mais de mim nunca mais vi seu clarão serviu para me trazer aqui a esse canto sem função a estrada desapareceu restei o que sobreviveu agora é só eu e meus breus só eu acabei lendo todo bonito né que ousadia minha ler né não tem ninguém que leia melhor poesia do que Maria Betânia despeço-me agora muito grata de estar de ter vocês aqui comigo mais um resumão da semana um monte de coisa para a gente fazer nesse final de semana por favor se se ainda forem celebrar o São João tenta brincar de correr elegante resgatar né não é só de Tinder que vive a vida né faça o seu munguzá sua canjica seu amendoim coma sua paçoquinha seu bolo de empim seu bolo de fubá celebremos vamos viver o presente com muita atenção amor e afeto eu particularmente acho que o amor vira o jogo é por amor que eu sou o que sou beijo gente fiquem com Deus gostei aí do like batendo né beijo Cássio beijo Olavo estou aqui falando do banho você pode pôr na cabeça na dúvida não põe mas sigam lá o o o Eloy quer ver deixa eu ver se o o Instagram do Eloy o Eloy é um bruxo bom viu gente deixa eu ver se o insta dele tem um tem dois um é o Eloy não é lá não chama moncier bon tom aí foi já obrigada guia arrasou foi mais rápido que eu o bruxo tá on e esse do banho ele falou ah ele falou do mercúrio retrógrado escute e repita comigo vamos firmar os nossos objetivos após esse mercúrio retrógrado fica lá stalkeando ele que vocês vão achar coisas interessantíssimas então bom final de semana ainda não assisti Luca tá na fila pra assistir esse final de semana Luca a animação a nova animação da Pixar sempre incrível né beijo Valdiné beijo Daniel Miranda beijo Edna beijo Marcela beijo Dárcio não Dárcio tem várias coisas boas nessa pandemia vai é que jamais superarão as perdas jamais superará a dor mas a gente tá tirando né a gente tá fazendo algumas pequenas limonadas né beijo Gustavo beijo Ana Maria Miriam Lorenzo Sandra Marcela Rodrigues bom final de semana fiquem na paz busquem poesia busquem amor busquem afeto beijo Elizabeth e Rito coração mais um companheira Elizabeth Rita é minha parceira nos textos e pesquisas desse resumão ela faz os textos também do Mulheres Admiráveis minha querida amiga um dos melhores encontros aí dessa última década já tem uma década será beijo 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 Gilda a gente tem que ler ah lembrei a gente tem que ler tô brincando com Gilda Matoso Gilda excelente melhor de todas divulgadora da música popular brasileira tem um livro ai como é o nome do livro ele deve tá aqui meu nome do livro ajuda ajuda Marina pelo amor de Deus e aí como ela sabe tudo de música popular e bastante de João Gilberto hoje eu brinquei com ela falando já brinquei não porque eu falei sério queria saber se ela já tinha lido a biografia do João Gilberto que saiu agora uma biografia escrita pelo Luiz Galvão que é né foi um dos integrantes dos doces bárbaros assessora de encrencas lembrei o nome do livro maravilhoso porque assessora de imprensa segura cada beou a cada encrenca e esse livro de Gilda Matoso é muito legal muito bom pra ler agora na pandemia sobretudo pra quem gosta admira tem histórias de um monte de artista inclusive uma impagável do João Gilberto Gilda devia fazer esse livro em podcast hein Marina boa ideia boa ideia que eu dei agora boa ideia gente já tem uma fila a pessoa essa hora já tem uma fila de whatsapps pra responder de trabalho então semana que vem vou ver se eu já consigo ó ó Gilda manda beijo vamos fazer ela imita sotaques muito bem também ó se a pessoa imita sotaques se a pessoa é dona dessas histórias de encrenca fora as que ela nem publicou ainda porque né os tempos mudaram acho que agora já pode publicar mais algumas né terão sempre também as impublicáveis que aí é ótimo também guardá-las e resguardá-las mas eu dou maior força pra esse podcast de Gilda Matoso gente semana que vem então vamos ver se eu compro esse livro e a gente já começa já a falar dele porque João Gilberto é mestre e mestre a gente tem que tem que sempre louvar buscar conhecer mais ouvir mais João Gilberto que é uma das grandes falhas aqui do nosso Brasil é não não enaltecer a música popular brasileira no seu todo né a bossa nova por exemplo quando você viaja e vocês sabem que eu já rodei esse mundão aí quando a gente viaja é tão comum você entrar em qualquer tipo de estabelecimento seja um restaurante uma loja de classe A ou uma loja popular grande e tá lá você ó ó bossa nova aconteceu no Japão aconteceu na Austrália aconteceu na Nova Zelândia aconteceu no Havaí todos os lugares que eu fui na vida acontece né já no Brasil quen 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 beijo bom final de semana fiquem com Deus e muito obrigada muito obrigada a todos que participaram do Super Chat semana que vem tem mais em pé vou fazer uma uma pose pra 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 tirar pra dar print da foto hein tá tchau Obrigado.